Como é que é, malta do aço? Tudo a andar ou quê? Malta, como vocês veem pelo título, fui buscar já mais material para o cap. Eu disse no outro vídeo que cada material que fosse buscar, ou levar à oficina, ou encomendar, ou o que é que fosse, eu ia mostrar um individualmente, para que vocês saibam quanto é que custou, se foi o que comprei, se foi o patrocínio, enfim, para acompanharem o processo todo. E vocês já viram pela thumbnail o que é que eu fui buscar lá. E então, o que é que eu fui buscar, oh, 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 toma as bombas de travão do aço, deixa cá, eu virar isto aqui para vos mostrar, toma a bomba de travão do aço, e agora já fiquei com a mão toda suja. Malta, eu fui buscar isto ao Gonçalo da 431 Motorsport, vocês já conhecem o Gonçalo, foi quem me preparou o cap logo logo quando eu o comprei, montou discos, pastilhas, travagem completa, enfim, revisão, enfim, montou uma passada de coisas, fiz logo o trato daí de seguida, zero problemas, o trabalho do homem, impecável. Aliás, eu só não vou lá agora, porque para já é muito longe de onde eu moro, e o meu conteúdo é mesmo esse, é andar de um lado para o outro, agora tenho ido ao Nelson da DRP, às vezes vou ao Velez da Login Performance, já fui ao C2, RPM Motorsport, enfim, felizmente dou-me bem com eles todos, e todos me recebem bem, e consigo fazer conteúdo em qualquer oficina. O Gonçalo tinha lá estas bombas, estas aqui, parecia que estavam lá à minha espera, eu não as paguei, o Gonçalo disse, não, 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 podes levar, é teu, ofereço-te conteúdo para o teu canal, obrigado Gonçalo, ganda porrer, tenho as mãos de, olha para, isto é uma desgraça, é uma empresa mecânica, e eu não percebo nada de mecânica. Ele deu-me isto, agora, vocês perguntam, mas qual é a diferença destas? Estas são as usadas, creio eu, 206 GTI, C2 Cup, acho eu, Peugeot Partner, ou seja, são as 266mm, vou aumentar a travagem, vou manter, vou assim, está-me a deixar que a garganta está irritada, sou menino, vou manter os mesmos, o mesmo sistema de travagens, até é PowerDisc, com pastilhas de cerâmica, mas em vez da medida original Cup, vou aumentar para 266mm, e vou pôr estas meninas, a morder, a morder aquilo lá, a travar ao fundo, a travar mesmo quase na curva, vamos lá ver se se aprova, os outros aprovaram, desgraçados, foi mesmo até ao ferro, estes, vamos lá ver se aprova, agora, eu vou ao Nelson, da DRP, levar este material, levar as transmissões que eu já vos tinha mostrado, e conforme for chegando o material, eu vou vos mostrando, peça a peça, coisa a coisa, para vocês perceberem tudo, como é que está a ser, eu já encomendei da AutoParts, o alternador, os discos, pastilhas, e mais umas coisinhas, que depois eu vos vou mostrar, lá está, peça a peça, peça a peça, eu vou deixar na descrição, o Facebook do Gonçalo, da 431, mas vocês já o conhecem, se precisarem de preparar carros, revisão, o que é que seja, recomendo, o homem é bom, trabalha bem, trabalha rápido, e não leva nada cá, daqui, está tudo feito, vou ultrapassar, é sempre para dar brita, vou levar aqui as bombas, mas eu às vezes chamo isto de maxilas, é um hábito, as bombas de travão, está a precisar fugir para a maxila, é bomba, 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 só que, eu ao dizer bomba, não sei se o YouTube não corta a monetização, bomba, bomba, vai malta, fiquem bem, na descrição vai estar as minhas redes sociais, eu se calhar agora vou parar ali na área de serviço, ai, aqui um bordado abuzinho, mas se calhar que eu venho parar na área de serviço, vou limpar estas mãos, que não cago o volante todo, fiquem bem, na descrição é as redes sociais, Patreon, no meu Instagram, Paypal, todas as plataformas de apoio e tudo e mais alguma coisa, já sabem, manda gás, vamos lá ver como é que o campo fica para o próximo track day, gás!